Música 41 projetos de lei estavam em pauta na 11ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Entre os itens, algumas propostas do Governo do Estado, como o projeto que trata do programa Bom Emprego Pequena Empresa. O documento recebeu uma emenda do deputado Hussein Bacri, que foi aprovada pela comissão. A implantação do Banco da Mulher, em conjunto com o fortalecimento do documento, a implantação do Banco da Mulher. Então eu acho que é um projeto bem visto por todos aqui e nós temos condição de ir a plenário o quanto antes. Outro projeto de lei do Governo do Estado, que institui no Paraná o Fundo Especial e o Conselho Estadual do Sistema Único de Segurança Pública, também recebeu cinco emendas e todas foram aprovadas pela maioria dos parlamentares. Nós temos um projeto que institui o Fundo de Segurança do Estado e estamos agora discutindo algumas emendas que os deputados apresentaram. Nós estamos com alguma dúvida aqui porque a constitucionalidade das emendas realmente existe. Agora, no mérito, existe um problema. O fundo é nacional e a informação que o secretário de Segurança nos passa, que ao fazer emendas aqui, pode prejudicar o envio de recursos para a segurança pública do Paraná. Então nós vamos atuar com muita tranquilidade, com muita calma, para que na semana que vem nós possamos construir, de fato, uma solução para esses casos. Sempre com muito diálogo. A gente sabe que as emendas sempre vêm para construir. Elas sempre vêm para ajudar e a gente vai tentar construir em cima desse propósito. Já ao fim da sessão, a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o parecer favorável do deputado Evandro Araújo a proposta do Executivo, que altera o dispositivo da Lei nº 17.279, de 2012, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Naturais, além da taxa de controle e de fiscalização ambiental. O Estado tem que readequar algumas taxas ambientais do Estado do Paraná. Portanto, é mais de ordem administrativa da Secretaria de Meio Ambiente.